Fala galera, tudo? Todos na área, Jusub Zero com mais uma videoaula, continuando aqui com os vídeos clássicos dos games, mais uma vez o Resident Evil 5, nós vamos estar instalando agora a Sheva estilo God of War para o Resident Evil 5, ok? Ok? Lembrando que o link para download está na descrição do vídeo que você está vendo agora, pode baixar que não tem proteção de link alguma. Lembrando que para você utilizar esse traje, você vai ter que zerar o game ou baixar um save game aí na internet, pois esse mod substitui a Sheva, a Sheva é uma tribal, tá? Então ele vai substituir a roupa tribal da Sheva, ok? Vamos abrir aqui a pasta de instalação do game, vai no ícone na área de trabalho, botão direito, abrir local do arquivo. Tem a pasta aqui, native pc, se o seu Resident Evil for gold edition, vai estar igual o meu aqui, native pc barra mt. Se o seu for gold, perdão, o Resident Evil 5 comum, o seu vai estar apenas native pc. Entre nessa pasta. Agora vai lá no arquivo que você baixou, abra ele aí, abra native pc. Para você, a pasta imagem, você copia para dentro da pasta native pc, substitui. Agora nós vamos estar entrando na pasta do game, tá? Então eu vou pausar aqui. Entrando no game, perdão. Prontinho aí. Então, como eu informei, em traje especial, você vai deixar no tribal. Então vamos entrar aqui no game, tá? Eu vou selecionar o capítulo mais uma vez, porque eu quero selecionar para jogar com o Chris, para que vocês possam observar. Prontinho, olha só. Prontinho, olha só. Deu uma paradinha aqui. Bacana demais, né? Então é isso aí, galera. Foi bem rapidinho. Se você gostou, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Então, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.